Música Olá, tudo bem? O perito criminal exerce um trabalho importantíssimo no processo judicial, desde a fase de investigações na polícia. Aliás, o trabalho dele é regulamentado em lei. Balística, exames de DNA, comprovação de drogas, o perito criminal tem uma série de atribuições. E é isso que vamos mostrar hoje aqui no Repórter Justiça. Seja bem-vindo, nosso programa está no ar. Já é antigo o trabalho do perito cível e do trabalhista, mas a obrigatoriedade de perito criminal no inquérito policial é relativamente nova, de 2008. Primeiro vamos falar do Código de Processo Penal, artigo 158. Diz que quando a infração deixar vestígios, é obrigatório o trabalho de perícia, mesmo se o acusado confessar o crime. A Lei nº 11.690, essa sim de 2008, diz de que forma isso deve ser feito. O artigo 159 denomina como oficial o perito que presta trabalho ao Estado, como servidor. Vamos passar para outra lei, a 12.030, de 2009. Esta regula o trabalho dos peritos. Diz, por exemplo, que perito de natureza criminal é o próprio perito criminal, médicos legistas e odontolegistas, todos com formação superior. A atribuição dos peritos criminais é ir em local de crime ou fazer a perícia em materiais que sejam externos ao corpo humano. Então, o perito criminal faz a análise de droga para dizer que é droga, um acidente de trânsito para dizer de quem foi a culpa ou se não teve culpa de ninguém, a eficiência e prestabilidade em armas de fogo, para você dizer que aquele tiro saiu daquela arma, identificação de veículos, IEN, qualquer coisa que precise de uma prova material é o perito criminal que faz. Cada Estado mantém equipes de peritos, ligados à polícia civil ou judiciária. Este pessoal aí trabalha em um laboratório pericial à procura de vestígios de crimes. Chegamos bem na hora em que era feita a análise em um short. A dona da peça diz que foi estuprada. Os peritos usam uma luz para procurar qualquer marca de fluidos biológicos. A maioria dos casos de estupro são enviadas as vestes da vítima para cá, para a gente procurar vestígios do autor. E nos casos de homicídio, normalmente o contrário. Vêm vestes do suspeito para a gente procurar vestígios da vítima ou então a arma do crime. Em alguns casos também, algum objeto que vincule tanto a vítima quanto o autor ao crime. Ok, Pedro, mas dá para falar de um exemplo? Teve um homicídio. Encontraram um casaco nas imediações. O casaco aparentava ter manchas de sangue. Não sabem de quem é o casaco. Existem suspeitos. Mandam para cá, a gente coleta amostras que, por exemplo, manchas de sangue que podem ser da vítima e também alguma amostra, um pelo ou uma amostra que possa ter algum DNA de contato para vincular tanto um suspeito quanto a vítima àquele objeto, que está claramente relacionado ao crime. Então, basicamente, a gente tenta associar a vítima e o suspeito a algum objeto que você, pela investigação, ele está relacionado ao crime. Voltamos ao caso do short. Algumas marcas são reveladas. Pode ser esperma, sangue. Só uma análise mais detalhada vai comprovar o que é. O próprio Pedro faz o trabalho. Com a ajuda de um bisturi, retira só um pedacinho do tecido onde havia marca. O trabalho é puramente químico. O Pedro coloca o tecido em um recipiente e junta com alguns reagentes. Essa maquininha aí faz a marca, já seca, se soltar do tecido. Agora, uma última gota de reagente. É o bastante para que o líquido fique rosa. Isso quer dizer que se trata de sangue. Mas ainda não se sabe de quem. A resposta só no laboratório de DNA, que vai analisar o restante da marca que está no tecido. Em alguns casos, esse vestígio vai ser ainda mais importante porque, por exemplo, casos onde a vítima reside na mesma casa do suspeito. Então, encontrar um pelo de um pai na veste da filha pode não dizer muita coisa. Ele está no mesmo ambiente. Agora, encontrar um espermatozoide de um pai em uma veste da vítima pode indicar um elemento mais forte. O Brasil tem hoje 7 mil peritos criminais. Contando aí os odontolegistas e os médicos-legistas. É o suficiente? Com certeza não. É um número muito aquém do que deveria ser pelo volume de trabalho, pelo que a gente precisa ter para a resolução dos inquéritos e dos processos criminais no Brasil inteiro. É muito aquém do necessário. A estimativa feita pela própria Associação Brasileira de Criminalística diz que é necessário um perito para cada 5 mil habitantes. No Brasil, é um para 30 mil. Em cada estado, uma realidade. Mas, de um modo geral, faltam profissionais. Eu sou do estado do Paraná. No estado do Paraná, são 399 municípios. Existem 10 sessões do Instituto de Criminalística. Uma das sessões, que é Londrina, atende 88 cidades. Então, é complicado. Você tem um raio de 250 quilômetros de atendimento. É difícil que um perito consiga, fazendo plantão sozinho, atender todas as ocorrências que dão no período do seu plantão. Então, acaba ficando... A própria delegacia acaba não requisitando exames que acha que consegue resolver com perito ad hoc ou de outras formas. Então, o nosso número é muito, muito inferior do que seria necessário. Notou aí que o Leandro falou em perito ad hoc? Vamos voltar ao Código de Processo Penal. Artigo 159, parágrafo 2º. Diz que, na falta de um perito oficial, o trabalho de perícia pode ser feito por outras pessoas, chamadas comumente de ad hoc. É uma expressão latina, que significa para isto ou para esta finalidade. No contexto jurídico, pode significar para um fim específico. Um perito ad hoc, por exemplo, é nomeado apenas para um determinado ato. Na fase inquisitória, o delegado tem a prerrogativa, quando não existe perito oficial na determinada região ou na área que ele precisa, ele pode nomear um perito ad hoc, que seria alguém que ele acredita que pode fazer a perícia de acordo com a necessidade da investigação. Na fase do processo, o juiz nomeia um perito judicial para fazer as vias da perícia oficial. Mas o melhor para você ter a garantia da isenção no processo é você ter um quadro efetivo que dê conta dos exames, que sejam de peritos concursados, que sejam servidores do Estado mesmo, para fazer todas as perícias necessárias. No próximo bloco, eu volto para revelar como os peritos garantem, cientificamente, que uma certa substância é droga, maconha, cocaína. E vou falar também do trabalho do perito particular. Ele pode contestar um laudo oficial? Trabalhar em um processo criminal a pedido do réu? As respostas depois do intervalo. O repórter Justiça volta daqui a pouco. Estamos de volta a um ambiente de trabalho dos peritos oficiais. Aqui, todos são especialistas em comprovar se alguma substância é mesmo droga. A Bárbara recebeu de uma delegacia esses pacotes aí. Até agora parecem ser maconha e cocaína. É necessário atestar, cientificamente, do que se trata. O inquérito policial exige isso. O primeiro passo é tirar uma foto, inclusive do recipiente onde a droga estava. Em seguida, a auxiliar dela pesa o produto. Note que a Bárbara anota todas as informações do sistema. Cada detalhe é importante. Ela retira duas amostras do material. Uma delas vai para um recipiente. Ela adiciona alguns produtos químicos. E... bingo! A cor avermelhada revela que é mesmo maconha. Este método é chamado de exame colorimétrico. A gente se utiliza de recomendações internacionais, de laboratórios internacionais, para desenvolver o nosso trabalho. Então, se hoje aqui no laboratório a gente adota o exame colorimétrico como um preliminar, é porque existe uma recomendação que esse exame pode ser utilizado como um exame preliminar. O mesmo procedimento é feito com o pó branco. Fotos, pesagem, teste. A cor azul confirma. É mesmo cocaína. Mas não é isso que vai no laudo. Normalmente, a gente atesta que contém cocaína. Porque as apreensões que a gente recebe, elas são misturadas com outras substâncias. Normalmente, lidocaína, cafeína, fenacetina. São as mais comuns. Mas existem outros pós-brancos que eles utilizam para avolumar aquela amostra, para render mais porções. Maconha e cocaína são as drogas mais comuns recebidas nos laboratórios para perícia oficial, Brasil afora. Lembrando que crack tem o mesmo princípio ativo da cocaína. Mas e outras drogas sintéticas? O laudo de que se trata de um psicotrópico não é feito no teste colorimétrico. É necessário usar essas máquinas aqui. Há duas possibilidades. Um dos aparelhos, chamado de cromatógrafo gasoso, esquenta o produto para analisar o gás que sai dele. Algumas moléculas, devido ao tamanho, a temperatura que elas precisam aquecer para vaporizar é muito alta. E pode quebrar essa molécula. Então, algumas moléculas são lábeas. Então, elas não podem ser expostas a uma temperatura muito alta. Então, se tiver essa limitação, eu já não posso usar o cromatógrafo gasoso. Eu tenho que recorrer ao cromatógrafo líquido, que não precisa desse aquecimento. Seja qual for o processo, é possível determinar que tal produto é mesmo droga. E como mostramos no primeiro bloco, ligaram o acusado, a vítima, cientificamente. Essas informações vão fazer parte de um laudo, que acompanha o inquérito policial até o fim. E depois, quando se torna processo judicial. Mas pode ser contestado? Vamos voltar ao Código de Processo Penal. No artigo 4º, é previsto o trabalho do assistente técnico, dentro do processo. É um perito não oficial, a serviço de uma das partes. Há alguns meses, houve um homicídio aqui neste lugar. O perito oficial veio, fez o trabalho dele, emitiu um laudo, que fez parte do inquérito policial. Este inquérito policial se transformou em processo judicial. Foi neste momento que entrou o Cássio com o trabalho dele. Mesmo meses depois do homicídio, ele ainda veio trabalhar para emitir um parecer, uma investigação à parte, para mudar ou não a história do processo. Ele já foi perito oficial. Ele pode também fazer a diferença no tribunal. Ele pode, por exemplo, documentar novamente esse local, ele pode efetuar fotografias, ele pode fazer medições, ele pode inclusive, eventualmente, vou falar bem eventualmente porque é um pouco mais raro, ele pode até fazer coleta de amostras. Então, isso tudo está previsto dentro da conduta de um assistente técnico. Normalmente, o perito particular já trabalhou como oficial, mas esse não é um requisito exigido. Você tem pessoas que têm um determinado conhecimento, podem fazer o seu cadastramento dentro dos tribunais e oferecer o seu conhecimento para atuar. Ou seja, não é uma condição explícita de você ter atuado como perito oficial para que você venha atuar como um assistente técnico ou um perito particular. Seja como for, entrar em um caso como assistente técnico exige aprovação do juiz que cuida do caso. É um campo em expansão. Tanto os escritórios de advocacia quanto aqueles próprios interessados em sua própria defesa vão se valer de trabalho de peritos. Por quê? Porque essa é a prova que é mais robusta, é aquela prova que traz mais convencimento ao juiz na hora de fazer a sua tomada de decisão. Eu passo agora a bola para o Alexandre Matula, que está em um dos laboratórios de peritos federais. E se o crime for federal? Aí entra o trabalho do profissional de outra esfera. O repórter Justiça está no Instituto de Criminalística da Polícia Judiciária da União, que você conhece como Polícia Federal. A função desse profissional é produzir a prova material, ou seja, ele faz a análise científica dos vestígios de um crime e com base nisso, então, ele desenvolve, ele produz, de forma isenta e equidistante das partes, a prova material, que é o que vai embasar o processo judicial e vai promover um julgamento justo. No Brasil, existem 1.050 peritos criminais federais. Na sede da Polícia Federal, em Brasília, são 160. São profissionais de 17 áreas do conhecimento. O perito tem essa função de traduzir o que aconteceu, a dinâmica, identificar quem foram os autores e também a materialidade de se de fato houve aquele crime ou não. Os trabalhos desenvolvidos nos laboratórios de química e de DNA são reconhecidos internacionalmente. O sistema do Banco de Perfis Genéticos é o mesmo usado pela Polícia Federal Americana, o FBI. Hoje, nós fazemos o mesmo que eles fazem lá fora, nós conseguimos fazer aqui. O que nós podemos ter é uma diferenciação em termos de quantitativo, mas não em termos de qualidade. Tanto da formação do nosso perito criminal federal, como dos equipamentos que nós utilizamos. O resultado de um julgamento pode ser influenciado pelo que o perito analisa em tubos de ensaio como estes. São amostras de DNA colhidas em cenas de crime, que após analisadas, podem indicar o criminoso, mas também inocentar uma pessoa. A Polícia Federal em Brasília criou um banco de dados que cruza perfis genéticos de presos condenados pela justiça brasileira com materiais coletados pelos peritos. A coleta é feita por um processo totalmente indolor e fácil de ser realizado, que é com o uso de um suave. Um suave nada mais é do que um cotonete grande e estéreo. E esse suave, uma vez sendo aberto, ele é passado no interior da boca da pessoa, na mucosa oral, dentro da boca. E essa pequena quantidade de células que são coletadas, elas conseguem já gerar uma quantidade importante de DNA que vai ser recuperado no nosso laboratório, processado e, então, obtido perfis genéticos. A legislação brasileira permite que, em caso de crimes hediondos, o DNA do criminoso possa ser colhido e, depois de análise, as informações possam ser armazenadas no banco de dados de perfis genéticos, para futuras comparações. Esse tipo de identificação criminal está previsto no texto da Lei 12.654, que alterou duas outras leis. A Lei sobre Identificação Criminal, a 12.037, e a 7.210, a Lei de Execução Penal. De acordo com a legislação, as informações deverão ser armazenadas e gerenciadas em unidade oficial de perícia criminal. Hoje, o Banco de Dados conta com quase 11 mil perfis cadastrados, mas há ainda uma questão que precisa ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. A constitucionalidade da lei que permite a coleta de material genético de criminosos. Segundo este advogado, muitas informações estão deixando de ser processadas, porque uma ação no STF questiona a legalidade da lei. É um caso de um réu, defendido pela Defensoria Pública, um condenado, inclusive, que teve o seu material genético recolhido por ordem da juíza da vara de execuções penais, e a Defensoria, então, questiona a coleta do material, e diz que seria uma forma de obrigar o réu a produzir prova contra si mesmo. No próximo bloco, você vai saber de que forma os peritos criminais federais descobrem como um disparo de arma de fogo foi feito, a trajetória da bala, e se o suspeito estava por perto na hora do tiro. A gente volta já. A gente começa a entender esse trabalho do perito criminal federal aqui na área de geoprocessamento do Instituto Nacional de Criminalística, com sede aqui na Polícia Federal, em Brasília. Você vai entender a importância do trabalho que é desenvolvido aqui nessa sala há oito anos para o trabalho do perito criminal. E quem vai mostrar para a gente e vai falar um pouco sobre esse assunto é o responsável, o Daniel Miranda. Tudo bem, Daniel? Olá, Alexandre. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Me conta o que acontece aqui. Nós estamos vendo muitos mapas. O que é o trabalho de vocês exatamente aqui? A primeira fase é uma consulta do local onde ele vai trabalhar. Então, se ele sabe o local onde ele vai trabalhar, ele vem ao sistema e consulta o histórico. Em seguida, ele consulta as informações que estão no local. Então, ele carrega imagens como essas aqui, baixa as imagens do sistema rapidamente, clicando no local ele já tem acesso às imagens e pode fazer um estudo do local de várias datas. A estrutura do sistema foi desenvolvida aqui mesmo. Os mapas e fotos ainda estão restritos ao ambiente da Polícia Federal. Na mira dos satélites estão mineradoras, garimpos, fazendas, desmatamentos, construções. É por esse sistema que crimes ambientais são detectados. Com uma imagem desse tipo, você constata quando e qual o tamanho, se aconteceu, se não aconteceu, qual o tamanho do eventual dano ambiental no local. Explica para a gente, num exemplo visual, a importância do trabalho que é feito aqui. Alexandre, esses são os laudos que foram feitos pela perícia criminal e 700 laudos por ano são feitos utilizando os insumos produzidos por esse sistema. Então, o perito vai fazer o laudo, consulta o Inteligel, obtém as informações indispensáveis para ele fazer o laudo e faz o laudo. Esse é só uma face da moeda. É o insumo que o perito precisa para produzir o laudo. A outra face da moeda é o histórico que o perito tem do local. Então, é muito importante que num local desse, o perito saiba que houve um trabalho anterior no local. Então, quando ele vai fazer a pesquisa anterior a ida ao campo, ele consulta o sistema, verifica se houve um laudo no local e consulta todo o histórico da área. Então, ele abre o laudo, o documento, consulta o sistema, vê exatamente o trabalho que foi feito pelo outro perito anteriormente naquele local. Você vai conhecer agora o Laboratório de Análise Física de Materiais. Aqui, dois equipamentos com nomes complicados ajudam o físico André Logrado a realizar perícias em todo tipo de material. Uma das máquinas é esta aí, ó. Teve uma vez que foi encaminhado um pó para uma embaixada com a carta anônima e identificando na carta o pó como sendo o Antrax, né? E aí, depois, foi usado o equipamento para realmente verificar que tipo de substância era aquela, né? E aí, foi nesse momento que a gente conseguiu descobrir que a substância era só da cálcica. Imagine um equipamento que reconstrói uma amostra em três dimensões. Digitalmente, é possível, depois de reconstruir, cortar para examinar o vestígio por dentro. A máquina já foi muito útil em exames de canos de armas de fogo. O cano estufou com disparo e a gente precisava saber se isso ocorreu por uma recarga inadequada da munição, onde foi colocado um excesso de pólvora, ou se era um problema estrutural do cano, do aço, né? Então, a gente fez a tomografia para procurar se dentro tinha bolhas ou incrustações. E aí, chegamos à conclusão que não tinha defeito nenhum anterior do aço. E aí, provavelmente, o cano estufou por uso de uma munição com mais pólvora do que era recomendado. E por falar em arma de fogo, viemos conhecer o túnel balístico da Polícia Federal. O disparo dentro do cano com algodão faz parte de uma das fases da perícia feita em cartuchos ou projéteis de arma de fogo. O perito Márcio Taliavini explica o porquê dos disparos feitos em ambiente controlado. Nós usamos uma arma de fogo suspeita, que é enviada até nós. Então, realizamos disparos padrão aqui no nosso estande e recolhemos, então, projéteis e estojos dessa arma. E esse aqui é um estojo, no caso, ou poderia ser um projétil, recolhido num local de crime. Suspeito de ter sido disparado, deflagrado por essa arma. Aqui temos dois estojos, que são as partes de trás das balas. O que foi achado na cena do crime é comparado com aquele usado no teste balístico. A comparação é feita neste microscópio para saber se as balas foram disparadas da mesma arma. Como cada arma possui marcações próprias, pequenos defeitos de fabricação próprios, Esses defeitos são impressos no projétil, na hora que ele sai pelo cano, e no fundo do estojo, quando ele bate na culatra da arma. E outros elementos do armamento. A impressão digital que a arma produz nessa parte da munição, diz o especialista, é precisa. No detalhe, dá pra ver que as ranhuras de um estojo combinam com as de outro. A conclusão do perito aqui é que foram disparadas pelo mesmo revólver ou pistola. Esse processo também é feito automaticamente neste scanner, que além de procurar os dados, ainda armazena essas informações, criando assim um pequeno banco de dados. Os peritos podem descobrir ainda se uma pessoa investigada esteve próxima a um disparo de arma de fogo. Quando há um disparo, a nuvem que sai da arma, ela impregna a mão e o braço, a de quem foi o atirador ou de pessoas que estão próximas, com diversos elementos químicos. Entre eles, partículas de bário, chumbo e antimônio. Então é possível, com o auxílio desse equipamento, encontrar essas partículas, que são muito pequenas. Ali a gente tem um exemplo de uma dessas partículas. E com isso a gente consegue ver a composição da partícula. Se de fato foi encontrado, é porque essa pessoa esteve próxima a algum disparo de arma de fogo. Na análise de vestígios em balística, descobrir se um tiro foi ou não acidental também é possível. O diretor do Instituto de Criminalística dá um exemplo real, que envolveu um policial acusado de atirar na nuca de uma mulher que dirigia um carro. Foi encontrado nesse projétil a fragmentos de vidro, fragmentos de tinta, fragmentos de lataria e também de asfalto. O que indica que o projétil, infelizmente, ele ricocheteou do asfalto, transfixou o carro, o vidro que tinha anterior à parte da traseira do veículo e, infelizmente, se alojou na nuca da cidadã. O perito não afirma que houve um disparo acidental, ele relata os fatos. E são os outros indícios e vestígios que estão levados para o processo que ajudam o juiz a tomar a decisão. Esse aí foi um caso que envolveu um servidor público. Mas, mesmo que sejam peritos criminais federais, esses especialistas não atuam apenas em investigações que envolvam a União, empresas ou servidores do governo brasileiro. Se é, por exemplo, um crime também que envolve mais de um estado, se é uma organização criminosa que está em múltiplos estados da federação, também é uma atribuição da Polícia Federal. Então, neste caso, os peritos criminais federais também são chamados a participar. E fica por aqui o nosso Repórter Justiça de hoje. Para rever o programa, acesse tvjustiça.jus.br. A nossa produção espera o seu contato. O nosso e-mail é reporterjustiça.justiça.jus.br. Até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto